O cenário é de guerra, mas a operação é uma simulação realizada em Formosa, Goiás, para qualificar o trabalho da Marinha em situações de crise no Brasil ou em missões internacionais. Carros de combate, tanques, aviões, helicópteros, lançadores múltiplos de foguetes e descontaminação nuclear, biológica, química e radiológica. Um arsenal pesado de defesa e ataque. Estes foram alguns dos equipamentos em demonstração durante a Operação Formosa 2022. A ação é realizada desde 1988 pela Marinha e acontece em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. Na edição deste ano, 3.500 militares das três forças participaram da operação. Foram oito dias de treinamento, entre 2 e 10 de agosto, feito com munição verdadeira. Essa é a essência das Forças Armadas brasileiras. Estamos sempre instruídos, capacitados, preparados para se empregar. Estamos prontos na defesa da nossa pátria, no cumprimento da nossa missão constitucional. Pela primeira vez, os pelotões de Belém, Natal e Salvador participaram. A Operação Formosa, de acordo com a Marinha, tem a meta de assegurar o preparo no corpo de fuzileiros navais como força estratégica, capaz de atuar no país e no exterior.